Olá pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Vamos agora fazer a nossa correção de matemática, certo? Vamos fazer a correção da página 107 até a página 110, ok? Vamos lá. Na 107, o texto número 3 tem um probleminha. Em uma biblioteca, há 26 estantes com 358 livros. Então, 358 livros em 26 estantes. Aí, ele disse o seguinte, quantos livros há nessa biblioteca? Então, vamos fazer a pontinha, ok? 6 vezes 8, 48. 6 vezes 5, 30. Com 4, 34. 6 vezes 3, 18. Com 3, 20 e 1. Feito com o primeiro número, depois o 6, agora vamos multiplicar com o número 2. Apaga o número que subiu para não confundir. Conta de multiplicação com dois números, resolvi o primeiro. Para resolver o segundo, pulo uma casa decimal. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 5, 10. Com 1, 11. Sobe 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Já multipliquei com o segundo número, agora vou somar. 8 mais 0, 8. 6 mais 4, 10. 1, 2, 3. E 2 mais 7, 9. Então, na biblioteca A, 9.308 livros, ok? Vamos para a quarta questão. Observe como a Aroldo calcula o resultado aproximado de 11 vezes 49. Aí ele colocou, arredondo 11 para 10 e 49 para 50 e efetuou 10 vezes 50, 500. De maneira semelhante, a de Aroldo determina o resultado. Aí tem assim, 11 vezes 37, ok? Então, vamos arredondar 11 para 10 e 37 para... 37 está mais próximo de 40 do que 30. Então, eu arredondo para 40, ok? Aí respondo, 10 vezes 40. Pego esses dois zeros, boto aqui e faço 1 vezes 4, 4. Então, 11, 10 vezes 40 é 400. Vamos para a letra B. Foi a letra A. Letra B. 21 vezes 76. O que é que eu faço? Arredondo 21 para 20, que está mais próximo, vezes 76, que está mais próximo de 70 ou de 80? De 80. Então, eu aproximo para 80. Então, vamos ver. Com a aproximação, 20 vezes 80. A mesma coisa, corto dois zeros, coloco no final. 2 vezes 8, 16. 1.600. Assim fica mais fácil de resolver. Na letra C, nós temos 29 vezes 274. Vamos aproximar agora. 29 está mais próximo de 30, vezes 274. Está mais próximo de 280 ou de 270? De 270, ok? Podemos fazer a mesma coisa, gente. Podemos conservar os dois zeros no final. 3 vezes 7, 21. 1, a 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. 8.100, ok? Vamos para a letra D. Na letra D, nós temos 58 vezes 114. 58 vezes 114. Vamos fazer a aproximação. Vamos fazer a aproximação. 58 vai para 60. 114 está mais próximo de 110 ou de 120? Está mais próximo de 110. E aí, a gente resolve. Vamos conservar os dois zeros, ok? E vamos fazer 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1, 6. 6.200, pronto. Está feita a multiplicação, está certo? Agora, vamos para a página 108. Na página 108, o número 1, o número 5 está dizendo, complete o esquema e efetue. Maior número par de dois algarismos. Não são números, não pode repetir os números. Então, maior número par de dois algarismos. O maior é 9 e o segundo é 8. E agora, ele disse, menor número de três algarismos diferentes. Não pode ser igual. Menor número de três algarismos, 102. Diferente. Porque se fosse, se pudesse ser o mesmo número, seria 100 ou 101. Mas não pode repetir. Fazendo agora, vamos fazer agora essa multiplicação. Multiplicação, 102 vezes 98. Multiplicação com dois números. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 0, 0, baixa 1. 8 vezes 1, 8. 9 vezes 2, 18, sobe 1. 9 vezes 0, 0, bastem o 1. 9 vezes 1, 9. Agora, vamos somar. Deixa eu colocar o zero na casa decimal. 6, 1 mais 8, 9. 1 mais 8, 9. 1 mais 8, 9. Então, o resultado é 9.996. No número 6, há duas continhas faltando os numerais. E a gente vai ter que completar para poder responder. Na letra A, está assim. Vezes. Resultados. A gente vai ter que descobrir os números que vão completar essas sequências aqui. Vamos adivinhar quem é o número que vai nos ajudar a responder essa continha. Então, vamos lá. 3 vezes 2, a gente já sabe que é 6. Ou 2 vezes 3, 6. Tá bom? 2 vezes quem? Que vai dar zero. 2 vezes quem? 2 vezes 5. Que vai dar 10, sobe 1. E quem será o número aqui? Que junto com esse que subiu vai dar 3. 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3. Esse primeiro número eu já descobri. Quem será o número que vai ficar aqui? Casa decimal, né? Casa decimal aqui vai ser zero, claro. Mas quem é o número que vezes 3 vai dar 3? Então, esse número será 1. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Já está aqui. Agora, nós só vamos somar. 6 mais 0, 6. 0 mais 3, 3. 3 mais 5, 8. 1 não tem com quem somar. Baixa o número 1. Já descobrimos o da letra A. Agora, vamos ver o da letra B, ok? Vamos aproveitar esse esquema e fazer o da letra B. A letra B não tem número aqui. Aqui é o número 1. E aqui é o número 5. A letra B. Aqui é o número 2. E aqui é o quadrinho. Vamos apagar agora aqui. 9, 4, 5, 6, quadrinho, quadrinho, 1, 0, quadrinho, 2, 4, 4, 4, e quadrinho. Vamos descobrir agora esse número, ok? Quem é o número que vezes 5 vai dar 5? A gente tem que prestar atenção no número que vai ficar aqui, ok? Então, vamos lá. 2 vezes quem? Ou, que é o número que vezes 5 vai dar 5? Poderia ser o número 1. Mas, 1 vezes 1 não vai dar 4. Então, não vai ser 1. Será o número 3. Porque 3 vezes 5 dá 15, sobe 1. E o 3 vezes 1 é 3, mais 1 vai dar 4, ok? E quem é o número que vai ficar aqui, que vai ser 3 vezes, que vai dar 9? Vai ser 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, já descobrimos o número qual é. Agora, vamos lá. 0 da casa decimal. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 3, 6. Bateu certinho. Agora, é só somar. 5 mais 0, 5. 4 mais 0, 4. 9 mais 3, 12, sobe 1. 1 mais 6, 7. Resolvida essa questão, ok? Ficou um pouquinho difícil, mas se prestar atenção, consegue, viu? O número 9353 é representado por palitos de sorvete. Como é possível obter o número que representa o resultado da multiplicação? 15 vezes 219, movendo apenas 3 palitos. Desenhe sua resposta no quadro ao lado. O resultado que determina, a gente vai ter que primeiro saber quanto dá a multiplicação. Tá certo? E depois a gente desenha o palito. Por exemplo, 219. Ele disse 15 vezes 219. Para que a gente mova os palitos para fazer o resultado, a gente vai ver primeiro o resultado. 5 vezes 9, 45, a 4. 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. 5 vezes 2, 10. 1 vezes 9, 9. Zero na casa decimal. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1, 1 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 3. Então, o numeral é 3.285. Aí, ele disse o seguinte. De que forma a gente vai movimentar os palitos que estão formando o número 9, o número 9, o número 5, o número 5, e o número 6. 2, aí ele disse. Como a gente vai fazer esse resultado aqui, movendo apenas dois palitos? Hein, gente? Então, vamos lá. A gente vai ter que mover o seguinte. Do número 9, a gente vai ter que fazer o 3, movendo os palitos. Do número 3, a gente vai ter que fazer o número 2. O número 3, ele disse aqui, aí. No caso, movendo três palitos, né? A gente vai ter que fazer, já movemos um palito aqui. Desse número 3, a gente terá que fazer o número 2. Deixa eu ver se eu desenhei o número 2. Do número 5, a gente vai fazer o número 8. E o número 6, a gente vai mover um palito e fazer o número 5. Ok? Então, vocês vão desenhar a resposta como se vocês tivessem movido os palitos do lugar. Na página 109, utilizando apenas uma vez cada um dos números da ficha, complete as sentenças de maneira que todas se tornem verdadeiras. Ou seja, quando a gente fizer as multiplicações, vai ter que seguir a regrinha que está aí. Por exemplo, 12 vezes 125 é igual a 6 vezes quem? Então, 12 vezes 125. É igual a 6 vezes qual o número que está na ficha, sem poder repetir nos outros. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 1, 2. Pulo uma casa decimal, respondo com o número 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 0, 5 mais 5, 10. 2 mais 2, 4 com 1, 5. Baixo 1, 1. 1.500. Para ser 1.500, é 6 vezes quem? 6 vezes 500, 6 vezes 900, 6 vezes 475 ou 6 vezes 250? Não vai poder ser um número alto, porque se for um número alto, por exemplo, 6 vezes 5 já é 300. 6 vezes 9 já vai dar um número bem alto. Então, a gente vai ter que pegar o número menor. 6 vezes 250 é que vai dar 1.500. Como assim? 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. 0, sobe 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Então, a resposta é 6 vezes 250. Bem, 22, 389, menos 1.250. Aí, ele disse, é menor que 43 vezes quem? Aí, vamos lá. 9, 8 menos 5, 3. 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. Aí, ele disse, 22.389 menos 1.250 é menor que 43 vezes quem? Vezes 525, vezes 925. Então, vamos lá. 43 vezes... 43 vezes... 43 vezes 525. 525 vezes 43. A gente vai ter que fazer a conta pra saber, ok? 3 vezes 5, 15. A 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. 0. Na casa decimal. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. A 1. 4 vezes 5, 20. Com 1, 21. 1. 5, 7, 5, 2, 2. Então, ele disse, é menor que... Então, é menor que 525. Com certeza, será menor que também que 925. Então, a resposta da letra B serão duas. 525, que a gente já fez essa conta. E tem um número maior que ele, que é o 925. Então, a resposta da letra B serão duas. 525 é menor que 525 e 925. Essas duas respostas serão da letra B, certo? Na letra C, nós temos 37 vezes 155 é menor que 12 vezes quem? Então, vamos lá. Temos que fazer a continha. 37 vezes 155. 7 vezes 5, 35. A 3. 7 vezes 5, 35. 38. 7 vezes 1, 7. Com 3, 10. A parte em cima, faz a decimal, pula 1. Segundo número. 3 vezes 5, 15 é 1. 3 vezes 5, 15 com 1, 16. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. 5, 13 é 1, 7, 5. Aí, ele disse, é menor que 12 vezes, aqui vai dar 5.000, né? A gente já viu que 500 e 900 são números bem maiores. Então, com certeza, será por 475. Então, quando ele disse 12, é menor que 12 vezes, o resultado será 475. Se a gente pegar o 525 e o 900, será um número maior, ok? Já a letra D, 33.252 mais 65.239 é menor que 99 vezes, como são números muito altos, entre 33.000 e 65.000. Então, a gente sempre vai pegar também os dois números maiores. Por exemplo, na letra B, a gente não botou que seria ou 525 ou 925. Então, na letra D também, será ou 525 ou 925. Se na letra B, vocês colocaram o 525, coloca o 925 na letra D. Se vocês fizeram o inverso, se colocou o 925 aqui, aqui coloca o 525, para que não fiquem os dois números iguais. Certo? Então, vamos lá. Então, utilizando as informações a seguir, elabore um problema envolvendo multiplicação e peça para um colega resolver. Aí tem um probleminha, só que ele pediu que você observasse e criasse um probleminha. Jéssica montou um álbum com 130 fotografias cada e 14 álbuns com 135 fotografias cada. Agora ele quer que você termine o problema. Tem dois probleminhas aqui, a gente pode responder o probleminha de Jéssica. Porque nesse caso, a gente não está com nenhum coleguinha que possa responder o nosso problema. Então, a gente pode fazer 12 álbuns vezes 130 fotos e podemos responder os 14 álbuns com 135 figurinhas. Então, como a gente não vai ter um coleguinha para responder o nosso problema, a gente vai responder esse probleminha. Tá certo? 4 vezes 5, 20. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. Casa decimal, falta um número. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Então, 14 álbuns com 135 fotos em cada vão dar 1.890. Já nesse daqui, serão 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Casa decimal, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Nesse caso, será 1.660 fotos, ok? Vamos responder agora a número 10, que será a nossa última questão, ok? Durante certo mês, uma loja vendeu 21 bicicletas, 15 aparelhos de televisão e 13 geladeiras. Observe o preço de cada um deles. Então, vamos lá. Nós vamos ter várias pontinhas para fazer, certo? Vamos ver primeiro. As bicicletas, cada uma custa 485 e foram vendidas 21, 21 bicicletas. Os aparelhos de televisão, cada um custa 890 e foram vendidas 15 aparelhos. E a geladeira custa 11, 129 e foram vendidas 13 geladeiras. Vamos ver agora. Ele perguntou o seguinte, quantos reais a loja arrecadou nesse mês com a venda desses produtos? Ele vai fazer a conta e vai somar. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 4, 4. Casa decimal, 5 vezes 2, 10. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 8, 16. Com 1, 17. 2 vezes 4, 8. Com 1, 9. 11, 10. Bom, de bicicletas foram 10.185 reais. Vamos ver agora da TV. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 8, 40. Com 4, 44. Casa decimal, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 8, 8. Somando. De TV foram 13.350. E da geladeira, vamos lá. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 2, 6. 2, 8. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 1 na casa decimal. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Somando. 7. 8, 9, 17. É 1. 7, 4, 1. Foi 14 mil. Agora ele quer saber quanto ela lucrou com todos os itens. Então a gente precisa juntar os 3 itens. Vou juntar aqui, tá bom? Já não dá a TV. Vou colocar os 14 mil da geladeira. 7, 177. E vou botar os 10 mil das bicicletas. Agora vamos somar os 3 produtos juntos, ok? 7 com 5, 12. Sobe 1. 1 e 5, 6. 6 com 7, 13. Com 8, 21. Sobe 2. 3 com 7, 10. Com 2, 12. Mais 1, 13. Sobe 1. 1 e 3, 4. 4, 4, 8. 1, 2, 3. 3. Então a empresa lucrou 38.312 reais. Esse foi o resultado, viu? Quem conseguiu, tá de parabéns, tá certo? Mas vocês vão fazer em casa, essa semana, atividade com divisão. Aqui a Caísca está rapidinho a divisão, tá bom? A divisão é uma operação que ela pode ou não ser exata, ok? A divisão. A divisão, assim como a multiplicação, ela vai poder ser feita de um ou com dois números. Com um ou dois números, certo? A divisão tem suas parcelas, né? Dividendo. Divisor. Quarciente. E o resto, ok? Por exemplo, vou colocar aqui. 45, 459 dividido por 9. Tá bom? O 4 é menor do que 9. Então eu junto dois números. 45 dividido por 9. Quem é o número que vezes 9 vai dar 45? 5 vezes 9 vai dar 45. Certo? Sobrou o 9, eu baixo ele. 9 que divide 9, 1. 1 vezes 9, 9. Menos 9, 0. Essa conta terminou em 0, ela é chamada de exata. Porque acabou em 0. Se sobrasse um outro número diferente de 0, 1, 2, 3, ela está chamada de inexata, ok? A mesma coisa acontece com a conta de dois números. Por exemplo, 286 dividido por 12. Eu tenho que juntar dois números. 28 é maior do que 12, sim. Então eu posso dividir. 1 vezes 12 vai dar 12. Ainda está pequeno. Então eu vou fazer por 2. 2 vezes 12, 24. 8 menos 4, 4. 2 menos 2, 0. O número 4 divide 12? Não, porque ele é menor. Então vamos precisar do número 6. 46. 46 dividido para 12. Por 2 dá 24. Ainda está pequeno. Por 3. Vamos ver por 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Deu 36. E por 4? 4 vezes 2. Vou fazer por 4 só para ver se vai ser por 3 ou 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 46 e 48. 46 é menor. 48 é maior? Não pode. Então eu vou pegar o número menor. Tá certo? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Vou diminuir. 6 menos 6, 0. 4 menos 3, 1. Tem mais algum número para baixar, para ajudar? Não. A gente já utilizou todos os números. Então essa continha termina aqui. Como sobrou o resto, essa continha é chamada de inexata. Por quê? Porque ela não terminou em zero. Tá certo? Mas não quer dizer que ela está errada. A gente vê que ela está correta quando a gente faz a prova real. Que é multiplicar 12 pelo 23 e depois sumar com o resto que sobrou para que dê o número de cima. Tá certo? Mas aí na próxima aula, a Tia vai explicar essa atividade. Ok? Então essa atividade dessa semana, vocês vão fazer sobre divisão. Tá aqui, ó. Dividendo é esse. Divisor é o 9. Cossciente é o 51 e o resto é sempre o que sobrou. Tá certo? Então, façam a atividade com jeitinho. Prestem atenção. Qualquer dúvida, volte o vídeo, assista a videoaula e façam a atividade. Tá certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.